tipo metralhadora ligeira local de origem União Soviética histórico de produção criador Vaselida Getyaryov data de criação 1928 especificações PSODIP barra DPM 8 e 40 quilogramas, sem munição, RP, 46 13 quilogramas, sem munição, comprimento de barra DPM 1266 milímetros, RP, 46 1272 milímetros, comprimento do canal de barra DPM 604 milímetros, 605 milímetros, calibre 7,62x54 são atuação a gás cadência de tiro 500, 600 TPM 2400 RPM, DPM, 4, velocidade de saída 840 M barras alcance efetivo 800 sistema DEI Suprimento 50E ADGETYARYOV, em russo A, PULEMIOT DEGETYARYOVA PECOTNY, ou DP é uma emetralhadora ligeira soviética de calibre 7,62x54 MMR Foi criada em 1928 por Vaselida Getyaryov Era uma arma de baixo custo e fácil de montar Os primeiros modelos eram constituídos por 80 peças e podiam ser produzidas por mão de obra Pouco especializada a DP estava preparada para resistir à presença de poeiras Testes efetuados, em que a DP foi enterrada em areia e lama revelaram a sua resistência pois foi capaz de disparar mais de 500 balas após o teste A parte fraca desta metralhadora eram os seus pés de apoio dianteiro que se quebravam facilmente Também o carregador, de 47 projécteis colocado no topo da arma, era relativamente pequeno e não resistia a um fogo contínuo por